Começando já a parte 1, onde a gente vai falar alguns conceitos da vacina, uma parte mais rápida aqui do episódio, a gente só queria ressaltar que a vacina é uma das coisas mais impactantes da história da medicina. A OMS tem uma previsão de que 2 milhões de vidas são salvas anualmente por vacinação, de várias doenças diferentes. Tem uma revisão sobre vacinação agora em dezembro do Lancet, que ele trouxe um gráfico, está lá no Twitter do TDC já, no momento de lançar esse episódio já está lá, onde ele mostra o impacto de cada vacina quando a gente fala de difteria, de meningococo, quando a gente fala do hemófilos, influenza do tipo B, sarampo, pertussis, todos esses, no momento em que começa a vacina, na introdução da vacina, a curva, ela achata o número de casos e de óbitos, é impressionante. Pedrão, e assim, cara, é impossível a gente falar sobre a história da vacina, uma leve introdução, sem falar de varíola, né? Então, a primeira vacina, ela foi criada em 1796, por um inglês chamado Edward Jenner. Essa história é top. Pois é. Os detalhes, assim, da história, tem muita coisa, mas, resumidamente, ele testou no filho do jardineiro dele de oito anos. Meu Deus do céu, cara. Eu queria ver se fosse o comitê de ética hoje, né? Pelo amor de Deus. Ele tentava fazer o menino adoecer. E aí, o que acontece? Pessoal, no século XX, 500 milhões de pessoas morreram por varíola, tá? E aí depois... Isso é muita coisa, né? É uma doença podre. Exato. 30% de mortalidade aproximadamente, imagine aí, né? Em criança, né? Tem muita criança. Sim. E aí, o que acontece? Com a vacina, pessoal, é lógico, depois a vacina foi evoluindo, mas a varíola foi erradicada do mundo em 1980. Hoje, ela só se encontra em laboratórios, né? Vocês veem o impacto do que foi a primeira vacina criada na história. Tem um outro lado dessa história, Gui, é que o Antônio Fauci, ele falou que a gente vai ter que se acostumar a ter coronavírus por resto da nossa vida, porque o único vírus que a gente conseguiu erradicar foi a varíola. Todos os outros a gente não consegue erradicar. Então, a gente... O que a gente quer e o que a vacina consegue é diminuir muito o número de casos, consequentemente o número de óbitos, mas que vai ter que ter o convívio direto, porque a varíola, ela é a única especial que a gente conseguiu esse feito, né? Cara, a varíola tem uma foto famosa, que é um menino que foi vacinado contra a varíola do lado de um que não foi vacinado. Cara, é absurdo essa foto, é absurdo essa foto. Mas acho que uma grande coisa pra você entender a importância da varíola é o seguinte, você já pegou alguma vez no PS uma suspeita de difteria? Não. Você já pegou uma suspeita de varíola? Não. Pegou uma suspeita de polio? Não. Acabou, né? Voltando a falar dos conceitos, a vacina hoje, ela existe um cuidado muito grande em termos de efeitos adversos. Aqui a gente vai falar também os efeitos adversos das vacinas que estão sendo produzidas pro Covid, mas a preocupação é tão grande porque eu tô aplicando algo em uma pessoa saudável, né? É diferente do conceito de eu dar um tratamento pra uma pessoa doente. Eu tô pegando uma pessoa bem e tô dando uma situação, por exemplo, o filho do jardineiro, eu tô aplicando uma coisa que pra ela se proteger de uma futura doença, né? E é por isso que a vacina existe muita preocupação em termos de efeitos adversos. Sim. Primeiro, não causar o dano, né? Isso. E a prova disso é que quando a gente fala das fases da vacina, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, a fase 1, ela é principalmente pra ver sobre efeitos adversos que a vacina pode fazer. Sim. Se ela é segura pro paciente. Sim. Aí a fase 2 é onde vai ser testado a imunogenicidade, se essa vacina conseguiu produzir anticorpos. E a fase 3 é se esses anticorpos conseguem prevenir a doença. Boa. Que aí é o conceito de eficácia. Isso. E a fase 4 é o mundão de meu Deus. Mundão de meu Deus. É quando já tá no distribuído e aí eu vou ver as complicações, a eficácia... Pós-vacinação. A ideia é que vai ter eventos que talvez sejam em... Você precisa de um número maior de pessoas pra ver, né? Isso. 1 em 100 mil, 1 em 200 mil, 1 em 1 milhão, etc. Então a segurança da vacina é uma coisa tão importante que já na fase 1, a primeiro item que você pesquisa no momento de achar uma vacina é a segurança dela, né? Boa. E é óbvio que a segurança vai ser medida em todas as fases, né? A fase 1 é a sua principal, mas na fase 2 vê segurança, na fase 3 vê segurança. E na fase 4 existe a segurança remota, onde você tem sites, o CDC lançou o V-Safe, tem vários sites que ficam continuamente conferindo a segurança das vacinas, principalmente agora do Covid, que é uma coisa muito nova. Sim, Pedro. Inclusive no Brasil, efeitos adversos da vacina é de notificação obrigatória, né? Excelente, Gui. Bah, tinha esquecido dessa, hein? Pedro, ainda bem que você falou das fases vacinais, porque aí entra numa dúvida que a gente quer comentar aqui, que é eficácia versus imunogenicidade. Isso é uma coisa que é muito confusa, principalmente a mídia confunde muito esses dois conceitos, então acho que é bom a gente deixar eles bem claros aqui. Na fase 2 que o Pedro falou, a gente vai ver se as pessoas fizeram anticorpos após a vacina, certo? Certo. Isso a gente chama de imunogenicidade, é fazer anticorpos após a vacina. Só que não necessariamente isso está associado a impedir a infecção. A gente às vezes tem essa noção de que fez anticorpos é igual, eu não vou ter infecção, mas não é exatamente isso, tem muita coisa associada. Tem imunidade moral, imunidade celular, blá, 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 blá. Então não é a mesma coisa eu fazer anticorpos e eu ficar imune à doença. Para isso que eu preciso dos estudos de fase 3, onde eu pego um grupo grande de pessoas expostas ao vírus e aí eu vejo quem pegou e quem não pegou. Aí é eficácia. Boa. Quer querer saber então se esse anticorpo de fato está funcionando, né? Exato. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.